Ele é campeão brasileiro, campeão paulista, baiano e da Copa do Nordeste. Com passagens por gigantes no futebol brasileiro, ele simplesmente desapareceu dos holofotes. Mas afinal, que fim levou o Lenilson? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá! Lenilson Batista de Souza, mais conhecido apenas como Lenilson, nasceu em Salvador em maio de 1981. Revelado nas categorias de base do Galícia e da Bahia, ele jogou profissionalmente por diversos clubes, tanto os mineiros quanto paulistas, todos de pequena expressão, além de clubes como o Atlético Mineiro, se destacando no Noroeste no Campeonato Paulista de 2006 e sendo contratado pelo São Paulo então. No tricolor paulista, ele alternou bons e maus momentos, mas ainda assim, jogando como titular, durante boa parte da temporada, ele ajudou o São Paulo a conquistar o título de campeão brasileiro de 2006 que iniciaria o tricampeonato do São Paulo. Em julho de 2007, o Lenilson acabou indo para o futebol mexicano para jogar no Jaguars, já que ele estava sendo muito pouco aproveitado pelo São Paulo e ele queria jogar mais vezes. Bom, de volta ao Brasil, em 2008, ele foi para o Atlético Mineiro, onde ele já tinha jogado. Poucos meses depois, no dia 6 de outubro, ele foi dispensado pelo Galo, por ter se ausentado da concentração em um hotel em São Paulo, no dia 3 de outubro, e ser flagrado junto com os jogadores Calixto e Mariano, numa balada em São Paulo, um dia antes de uma importante partida do Galo contra o Palmeiras. Isso custou muito para o Lenilson. Embora seja pouco comentada, o jogador não conseguiu mais espaço em nenhum clube de expressão depois disso. Verdade seja dita que ele ainda jogou pelo Paraná, também passou pelo Vitória, mas mesmo no Vitória ele já não conseguiu mais tanto espaço, e ele não teve mais chances em clubes grandes devido a esse acontecimento que ele teve na passagem do Galo. Bom, ele rodou por vários times menores, se aposentou em 2017, defenderam o Anápolis, e era um meia de muita força e habilidade, que tinha muita bola para mostrar. Infelizmente, o extracampo atrapalhou e impediu que ele tivesse uma carreira mais sólida e com mais reconhecimento. Hoje, com 41 anos, o Lenilson está aposentado, vive na Bahia, e aproveita de vez em quando para jogar sua bolinha no Amador. Inclusive, postou uma foto jogando num terrão em lama assado com seus amigos. Lembrando, claro, que isso não significa uma derrocada do jogador, nem nada disso. Apenas que ele está jogando bola com seus amigos na lama no terrão, onde na legenda mesmo ele diz que nunca vai se esquecer das suas raízes. Mas eu queria saber de você. Você se lembra do Lenilson? Ele teria vaga no seu time? Acha que o jogador foi extremamente injustiçado pelo Atlético Mineiro? Ou ele errou mesmo e merecia ser demitido? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece também do like no vídeo. E quanto a mim, você sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu, um abraço e tchau, tchau!